Aponte uma câmera em um telescópio para qualquer lugar do céu noturno, a configure para capturar o máximo de luz que a câmera puder e você vai registrar algo incrível, por mais que você não esteja apontando para um alvo específico. Vão aparecer milhares de galáxias espalhadas pelo espaço como ilhas de bilhões ou trilhões de estrelas. Dependendo das circunstâncias, algumas dessas galáxias poderão colidir para formar outras galáxias ainda maiores. É um processo inevitável e conforme o tempo passa, a Via Láctea vai colidir com a nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda. Mas o que acontecerá quando esse momento finalmente chegar? No vídeo de hoje, vamos entender o que acontece quando duas galáxias colidem. Oi gente, eu sou Alexandro Mota, sou o fundador aqui do canal Mistérios do Espaço e desde já peço a você que aperte o botão de inscrever-se aí embaixo e deixa o like aqui também que é muito importante! A Via Láctea hoje é uma galáxia de tamanho modesto, contendo entre 200 a 400 bilhões de estrelas em seu interior. A nossa vizinha, Andrômeda, já é uma galáxia maior e com o dobro de estrelas. Estimativas dizem que deve possuir pelo menos um trilhão delas. São números gigantescos, difíceis de processar, mas quando você leva em consideração que a Via Láctea tem 120 mil anos-luz de diâmetro e Andrômeda possui o dobro de tamanho, dá para entender que não é tanta estrela assim para ser distribuída em tanto espaço. Não é à toa que sobra muito espaço vazio dentro da galáxia e as estrelas são separadas por centenas ou milhares de anos-luz. Em colisões galácticas, a lei é simples, galáxias maiores engolem as menores. Logo, daqui a 4 ou 5 bilhões de anos, a Via Láctea será incorporada à Andrômeda, não o contrário. Mas como estamos falando de duas galáxias com tamanhos relativamente semelhantes, é provável que a estrutura espiral que ambas possuem hoje seja destruída no final da colisão, dando lugar a uma galáxia maior e do tipo elíptica. Neste caso, quando as duas galáxias finalmente se juntarem, as órbitas das estrelas não terão uma certa sincronia e passarão a ser totalmente aleatórias, distribuídas não mais como um disco, mas sim assumindo um formato tridimensional semelhante a uma esfera. Não é para menos, pois imagine a gravidade de 1 trilhão de estrelas de Andrômeda interagindo com a gravidade de mais de 400 bilhões da Via Láctea. É certo que o resultado não seria um formato perfeito, como vemos nas galáxias espirais, que ainda não sofreram o processo de colisão. Aliás, o termo colisão pode ser trocado por fusão, já que as estrelas e planetas raramente vão colidir entre si. As galáxias, por mais que possuam muitas estrelas, ainda o espaço entre elas é muito grande e é mais provável que elas passem apenas de raspão. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, as galáxias formam estrelas quando a gravidade começa a juntar grandes nuvens de hidrogênio avulsas no espaço. Depois do avanço na fusão, ao decorrer de milhões de anos, as duas galáxias começam a juntar essas gigantescas nuvens de gás, acendendo novas estrelas o tempo todo. Isso significa que no caso da Via Láctea e Andrômeda, as grandes nuvens de ambas as galáxias são mais propensas a colidir entre si. Afinal, apesar de não ter quase nenhuma colisão de estrelas já formadas, as grandes nuvens podem chegar até algumas dezenas de anos-luz de diâmetro e isso aumenta muito a probabilidade de colisão. Depois disso, os gases começam a ficar densos, sofrem mais pressão pela gravidade e podem colapsar sobre si mesmos. Esse será um dos eventos mais significativos durante a colisão da Via Láctea e Andrômeda, um verdadeiro show de fogos de artifício cósmico na forma de nascimento de estrelas. Porém, logo após esse processo intenso, a nova galáxia simplesmente morre. Claro, estou falando de uma escala de tempo gigantesca para isso acontecer, mas como elas simplesmente gastaram todo o seu material que poderia formar estrelas ao longo de bilhões de anos durante a outra colisão, então a galáxia fica sem combustível para formar novas estrelas. Ela envelhece de forma prematura, com as estrelas jovens se tornando supernovas e sobrando somente estrelas mais velhas e de brilho fraco e que possuem uma escala de vida muito longa. Não é à toa que se você olhar imagens de galáxias que já sofreram impacto um dia, verá que são formadas apenas por estrelas de brilho amarelado. São essas que vivem muito tempo e quando eu falo muito tempo, estou me referindo a trilhões de anos. Por outro lado, o núcleo galáctico ainda continua muito ativo. No centro de quase todas as galáxias do universo é acreditado que exista pelo menos um buraco negro supermassivo e isso não será diferente para a Via Láctea e Andrômeda. Durante o processo de fusão, os buracos negros de ambas as galáxias vão passar muito próximos um do outro e, em algum momento em um futuro muito distante, é possível que eles co-orbitem ou acabem se fundindo em um só. Esse evento será a coisa mais energética já vista na vizinhança cósmica, criando poderosas ondas gravitacionais possíveis de detectar por qualquer civilização num raio de milhões de anos-luz de distância. Essa fusão fará com que a energia orbital seja transferida para as estrelas, que serão movidas para órbitas ainda mais longas de milhões de anos ao redor do novo e super buraco negro. Algumas podem ser até expulsas da galáxia junto com seus planetas planetas em velocidades estrondosas. Se houver alguém vivo nesta época, será um evento mais do que interessante para ser observado. Aliás, é até possível que a galáxia do Triângulo, que é outra vizinha nossa mais distante, se junte a essa nova galáxia que surge após a colisão de Andrômeda, o que pode desencadear outros fenômenos ainda mais violentos. A realidade é que hoje, a astronomia já entende que esse processo de fusão de galáxias é muito comum no universo. Olhe para essas imagens. São galáxias que já fundiram e outras que ainda estão em processo de colisão. No final das contas, apenas duas condições precisam existir. Elas devem estar relativamente próximas uma da outra e devem estar viajando a velocidades relativamente lentas uma em relação à outra. No caso de Andrômeda e a Via Láctea, é justamente isso que acontece. Observando o desvio na luz que chega da galáxia de Andrômeda, Andrômeda, os astrônomos determinaram que ela está se aproximando a 110 km por segundo. Essa técnica é baseada no efeito Doppler, que detecta o alongamento de uma onda eletromagnética de algo que está se distanciando, indo diretamente para a parte vermelha do espectro. No caso de Andrômeda, é o contrário. Como ela está se aproximando, as ondas eletromagnéticas de sua luz tendem a cor azul, sendo assim, será inevitável e a colisão das galáxias um dia acontecerá e não há nada que podemos fazer para impedir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de apertar o botão inscrever-se aí embaixo, deixa o like aqui também que é muito importante e comenta aí embaixo o que você achou do vídeo deste conteúdo. Agora na tela está aparecendo dois vídeos para você clicar e continuar assistindo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho